Fulho BR em cima da notícia Fulho BR em cima da primeira foto da reunião E aí vereador, tudo bem? O senhor conseguiu repor a dona Marleide no cargo dela? Alô boa tarde Tudo bem? A senhora Marleide? Ah, mas ela está trabalhando no setor Ela voltou a trabalhar no setor há quantos dias? E aí vereador, tudo bem? O senhor conseguiu repor a dona Marleide no cargo dela? Não, não foi Na realidade existe uma injustiça Então foi cogitado só Mas não é nada de Deixamos em aberto Não, ela continuou, ela não saiu Em nenhum momento ela saiu do setor? Muito bem, muito bem Ela volta depois do almoço? Os senhores conseguiram colocar ela no cargo? A prefeita prometeu? Ainda não foi definido nada a respeito disso não Certo Que outras injustiças que a prefeita promove Que os senhores conseguiram colocar na pauta? Além da parente da senhora que perdeu o emprego? Não, não é questão disso Na realidade, o que a gente está vendo é a situação do município Muito bem, muito obrigado E é isto Na verdade a prefeita só acenou com a possibilidade De remover a senhora Marleide aqui Dessa portaria A senhora Marleide diga-se É uma concursada Mas está nesse cargo há mais de 20 anos Parece que a prefeita só acenou com a possibilidade de removê-la do cargo Que os vereadores de oposição já foram lá Entabular uma conversa com a prefeita e... Vereador, muito obrigado E a reportagem amanhã vai visitar o local de trabalho da senhora Marleide Que merece todo o nosso respeito Mas se ela foi reconduzida ao cargo certamente a reunião foi bem sucedida Nossos cumprimentos Folha BR em cima da notícia Uma conversa com a prefeita e... A senhora Marleide continua no cargo Os vereadores de oposição estão com prestígio hein Estão com força hein Folha BR em cima da notícia